Muito bom dia, estamos aqui na Assistência Social, vamos conversar com a Primeira-Dama e Secretária da Assistência Social, Maria de Lourdes, e saber como está sendo feita a preparação para ajudar as pessoas que vão pedir o auxílio de R$ 600,00 liberado pelo governo federal. Nesse momento, vamos conversar com a Secretária de Assistência Social e Primeira-Dama do município de Mirassol do Oeste, Maria de Lourdes. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Nós estaremos sim auxiliando as pessoas que nos procurarem para terem acesso a essa verba emergencial, mas também quero dizer que não é necessário essa correria até o setor do Bolsa Família, porque aqueles que já têm o Bolsa, que já têm cadastro único, esses foram os primeiros pela triagem que o governo fez. E hoje foi disponibilizado um link para quem tem interesse em procurar, no próprio celular ele pode baixar ou entrar no seu computador em casa e realizar essa autodeclaração para poder passar pela triagem e receber então o auxílio de R$ 600,00. O link é auxílio.caixa.gov.br. Então as pessoas podem acessar este link. Aquelas pessoas que têm dificuldade, que não têm internet, agendem conosco a visita e a gente vai estar sim orientando. Doutora Maria, a senhora tocou num ponto crucial, as pessoas que não têm acesso à internet, né? Hoje eles podem vir aqui, a assessoria vai estar disponibilizando uma pessoa para que possa estar entrando nesse link para ele ou não? O próprio setor lá do Bolsa Família, nós estamos com uma equipe lá que está auxiliando essas pessoas. Mas, volto a dizer, aquelas pessoas que a gente já atende, que não têm esses acessos, a maioria já tem o cadastro único. Então eles já estão cadastrados, já recebem Bolsa Família, não precisam procurar o setor para evitar as aglomerações. Então, é aquelas pessoas que são os informais, os MEIs, que não têm cadastro único e que necessitam realizar, então, essa autodeclaração que ele vai fazer nesse link. Para essas pessoas, nós estamos sim disponibilizando o pessoal para orientações. Maria, última pergunta, pessoas que não estão inscritas no cadastro único, não precisa fazer essa correria, ir lá no caso para fazer, né? Só basta preencher o que está pedindo aí o link. Exatamente, se ela tem o acesso à internet, ela acessa, então, auxilio.caixa.gov.br. Ela, própria, lá na casa dela, ela entra e preenche as informações para poder, então, receber esse auxílio emergencial de R$ 600,00. Então, não é necessário a correria ir até o setor do Bolsa Família, lá com a Sueli, para realizar essa autodeclaração. Então, aqueles que não têm, então, eu friso novamente, aqueles que não têm acesso, não têm cadastro único, eles vão precisar fazer, este sim, podem estar procurando, tanto lá o setor, quanto aqui, a gente está orientando, sim, as pessoas a realizarem essa autodeclaração. Mas, volto a afisar que a maioria da população de vulneráveis de nosso município já tem ou o Bolsa Família ou o Cadastro Único. Então, é só para aquelas pessoas que não têm. Doutora Mariluz, algo mais informar a Sociedade de Miração do Oeste? É aí pedir, né, a colaboração de todos e pedir para aqueles que não têm necessidade de estarem na rua. Nós estamos em um período muito difícil e precisamos ficar em casa. Então, aquelas pessoas que não precisam sair, que são os idosos, os estudantes, aqueles que não estão trabalhando, fiquem em casa. Vamos juntos combater o coronavírus.